O acidente aconteceu no início da manhã na curva do Saldanha em Vitória. O casal que estava neste carro seguia de Cariacica para Bento Ferreira. Eles estavam levando o filho de nove anos para uma escolinha de futebol. Porém, ao fazer a curva, Poliana, que dirigia o veículo, diz que não percebeu que na faixa ao lado havia um motociclista. Eu estava vindo na pista do meio, dei certo para entrar para a pista da direita. Ele estava muito longe porque eu vi no retrovisor ele, né, toque eu entrei. Aí ele freou e jogou a moto para o outro lado e aí eu continuei na minha pista. Ele foi jogando a moto na frente. Eu joguei o carro de Cariacica para mim embora porque eu já estava atrasado para o jogo do meu filho. Aí ele pegou e foi e jogou a moto em cima de mim. Aí ficou falando que eu tentei atropelar ele. Aí eu perguntei se ele estava ficando doido jogando a moto em cima do carro. Aí quando ele viu que eu ia sair e não ia dar muita confiança para ele, porque eu não fico discutindo com o motoqueiro, ele deu um chute no retrovisor. Aí a gente saiu do carro, começando a discutir. Quem pilotava a moto era um policial militar apaisana de 23 anos, que não quis ser identificado. Poliana, que está grávida de nove meses, afirma que o PM ficou nervoso e mostrou a arma. Na hora que eu fui consertar o retrovisor para sair, aí ele deu outro chute, aí machucou até a minha mão. Aí ele deu outro chute no retrovisor e a gente saiu de novo. Aí meu marido foi para cima dele discutir com ele. Aí ele pegou e tirou a arma e ficou apontando para a gente, mas a gente queria ir para cima dele, que não sei o quê. Eu falei com ele, você está achando que você é quem? Você está só porque você é policial, você está tirando a arma para mostrar para a gente, numa briga de trânsito. Ele me chamou de gorda ainda, ele falou assim, você é doida? Sou gorda, vai emagrecer. Eu estou de nove meses e estou aqui passando nervoso e ele não estava nem aí. O marido dela também ficou bastante transtornado com o que aconteceu. Mesmo se ele fosse policial, eu não tinha direito de fazer isso não. Era só a gente chegar ali na frente e conversar. Eu falei, ó, tranquilidade. Mas precisava quebrar o meu carro todinho, puxando a pistola e colocando minha cara, não. Segundo o militar, que está na polícia há cinco anos, a condutora estava na faixa do meio e de repente entrou na pista dele à direita sem dar seta, quase batendo no policial. O marido teria saído nervoso do carro para tirar satisfação. O militar alegou que mostrou a arma apenas para se defender porque se sentiu ameaçado. A polícia militar foi acionada e compareceu ao local para registrar a situação. O maior sacrifício, estava olhando a praia, né, com o carro e tudo. Aí ele foi, quebrou o carro todinho. Era o carro velho, mas pelo menos eu suei, entendeu? Para comprar meu carro, mas ele foi e fez aquilo ali. Esse policial tem que ser mais preparado, né, assim que trata as pessoas, não, entendeu? Mesmo se fosse ser uniforme, paisano e tudo, ele tem que chegar e dar segurança à população, não é chegando apontando a pistola na cara dos outros, não.